Os brasileiros acreditam em tudo Esse é o bonde dos aú e se for pra mexer, nós espanca Anda, vi que eu tô afim, a fauna do meu bolso tá cheio de osso As piranha, nós banca, vai ter vaca na janta E as cachorra, a bicha que o pai amanta De golpe em golpe, tô mais liso que sabão Até o lula, e nós não bonde não, né É o RB que espanca o que tu não viu Tá parecendo o Temer dando um golpe no Brasil Olha o volante, não bate a nada Chama essas putas, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas putas, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas putas, vem que o pai tá online É mais um do DJ, vem papai Tem que aturar, papai Se a bonde dos aú e se for pra mexer, nós espanca Quando a vi que eu tô afim, a fauna do meu bolso tá cheio de osso As piranha, nós banca, vai ter vaca na janta E as cachorra, a bicha que o pai amanta De golpe em golpe, tô mais liso que sabão Até o lula foi preso, e nós não bonde não, né É o RB que espanca o que tu não viu Tá parecendo o Temer dando um golpe no Brasil Olha o volante, não bate a nada Chama essas putas, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas putas, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nada Chama essas putas, vem que o pai tá online É mais um do DJ, vem papai Tem que aturar, papai Vai, 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 vai Obrigado.